E já ontem o fizemos no nosso Portugal em Festa em direto de Vila Verde, no Minho, que é prestar a homenagem ao grande Graciano Saga, que foi nosso convidado muitas vezes aqui no Alô Portugal. Era uma pessoa que eu estimava muito, e deixem-me dizer isto mesmo publicamente, era uma pessoa que tinha também um grande carinho por mim, por isso tudo isto nos abalou. Recentemente esteve connosco no Portugal em Festa, já tinha estado nas Sextas-Feras Mágicas, aqui no nosso Alô Portugal, e de facto o Graciano Saga deixou-nos no passado sábado, vítima de uma doença rara, de uma doença prolongada até, estava em França, prestamos a homenagem à família e a todos os amigos e sobretudo a todos os profissionais da música. Ele era, como o dissemos ontem, o grande embaixador da música portuguesa junto da nossa comunidade. Onde quer que esteja, o nosso abraço da equipa para o Graciano Saga. Desse bebê, quem é o papá? Desse bebê, quem é o papá? Desse bebê? Dois anos lá fora e ele não não é. Graciano, merece palmas, senhor. Bem-vindos então ao nosso Alô Portugal. Isto foi uma partida, quem é o papá, quem é o papá desse bebê, quem é o papá é que o amigo Zé. Nada disso, Malandro. Graciano, é sempre um prazer receber-te aqui no Alô. Parabéns, é? Mais um álbum, mais um sucesso de certeza garantido. Está a correr bem, tenho feito a promoção desse trabalho e graças a Deus está a correr bem, as pessoas gostam. Também tem esse estilo do Graciano Saga. Exatamente. Tem muita coisa bonita e mexida, não é? Portanto, é o álbum agora que vai, enfim, como costumamos dizer na gíria, estourar no verão para os espetáculos. Até o tilhado vai cair. Graciano, como é que tem sido aí esta tua carreira, umas vezes em Portugal, mais vezes no estrangeiro? Atualmente sou mais em França, não é? Em Paris, já resido em Paris há 37, há volta de 40 anos, não é? Muita gente a ver-te neste momento em Paris, não é? Sim, mando um grande abraço. Também para aqueles amigos do Facebook, habituei-me agora ao Facebook e pronto. Estas redes sociais são importantes? Ah, muito importante. Quantos amigos já? Eu já apaguei muitos, cheguei aos 5 mil, apaguei 3 mil, agora já está outra vez nos 5 mil. Isso é que o melhor mesmo é criar uma página, não é? É isso mesmo, mas são coisas que eu não percebo nada. Mas alguém que te gere, abre lá uma página. Alguém vai gerir e vou pedir. As redes sociais são importantes? Não, não é só. Perguntam como é que o artista está. Eu acho que é bonito o artista responder, não estar ali horas a responder, mas estão muito bem, graças a Deus e tal. É bonito. Mandar uma mensagem. E os amigos ficam com a atenção. E esta é a homenagem que prestamos ao Graciano Saga, da última vez que ele nos visitou, foi exatamente estas imagens que acabámos de ver em maio do ano passado. É uma homenagem simbólica de um artista que levava sempre Portugal no coração por este mundo, sobretudo em França, onde residia também, onde tinha de facto uma legião de fãs.